Música E pá, graficamente até tá porreirinho, pá, até tá porreirinho Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube Portanto, saudações netpebáticas para quem está aí desse lado a assistir Estamos aqui com um jogo diferente Do que é habitual, mas isto graficamente até pensem que se estivesse pior Mas está muito bom Isto é o que? É Zoo Tykan, portanto é tratar de um jardim zoológico Eu basicamente vou fazer tipo uma vestuaria aos jardim zoológicos Ver o que é que dá para fazer mais ou menos Vai ser um vídeo muito curto, mas é para vocês verem mais ou menos este jogo Que está disponível então na Microsoft Store Vamos então começar, eu vou pôr aqui só os fones Aí está, pronto, agora o som está só por mim Vocês estão a ouvir desse lado, vamos então ver Portanto, temos aqui o nosso Zoo Tykanin Podemos correr Para todas as direções, supostamente podemos saltar Não, não dá para saltar, nice Isto é um tutorial, uau Só dá para andar Aqui umas crianças Isto é para, dá para conduzir Não dá para conduzir, a sério Decoration Flakes Não, 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 só vou mostrar aqui o nosso jardim zoológico Portanto, vamos dar aqui uma volta aos jardim zoológico Temos aqui umas crianças vestidas e tal Aqui com umas cortes de jardim zoológico Vamos dar aqui por este lado Aqui não há nada Temos aqui umas caças de banho públicas E temos aqui os leões Será que esse não é possível dar uma mija? É, não dá para entrar É só mesmo um É um figurante Olha, o leão vai comer as pessoas O leão não está capaz de comer as pessoas Está capaz de lhe dar uma patada na cara? Bem, tenho que ir ver aqui deste lado Que há muita gente O cérebro, o leão está muito perto das pessoas Isto não, não pode acontecer E estas aqui andam aqui Não querem fazer o que, nenos Não visitarem Ah, é pá Ah, é, ó menino, ó menino Ah Está um belo dia Participa nos jardins de lógic E os namorados e tal Ai, tanta carne Hum, meu mal happiness No equitamento está tudo ok Putam lá Animals Adopte no adoro Ah não há. Precisamos de estrelas. Vamos ganhando estrelas. Este é o Recinto dos Leões. Como vocês podem ver aqui. Second view. Aí está. Ui temos aqui o que? Beer Statue. Ainda ganha-nos de zoológico. Isto depois dá para aumentar não é? Gracias. Vocês podem ver que dá para fazer aqui um monte de cenas. Mas agora não tenho nada para comprar. Portanto vai ser mesmo só ver. Não é menu não. Play Construction. Também dá para mudar a nossa cara. Está fixe. Call Buggy. Vamos chamar o Buggy. Ai carassos. E me atrapalando. Tu estás crazy meu. Estás crazy. Diga como é que a gente entra aqui nisto. Enter Buggy. Ah top. Ah está muito fixe. Ainda saiam na frente. Ah as crianças. Ah as crianças. Ah as crianças. Ah as crianças. Ah na frente pessoa. Ah na frente. E temos aqui. Estas são poucos animais. Portanto o objetivo disto será então cuidar e aumentar e buscar mais animais para este zoológico. Não é? Eu não acho que haja aqui alguma coisa. Não. Neste espaço verde aqui à nossa esquerda não há lá bicho nenhum. Aqui também não. Temos aqui os elefantes. Elefantes e leões. Portanto temos aqui o essencial. Estão a ter os elefantes. Temos ali os leões ao fundo. E temos aqui um a fazer figura de urso. Haha olha ali. Fazer figura de urso. Marais. Temos aqui uma rotunda. Caraca. Não dá para subir aqui as plataformas. Isto é um jogo muito linear. Como é que sai do... Ah não sei. Só aqui esta zona. Não há aqui bicho nenhum meu. Ok vamos ter que meter... Algumas trações. Portanto vamos build zoo. E vamos meter aqui... Decoration. Ok temos aqui uma Decoration. Temos aqui o que? Vamos ser de plaza. Está tudo plaza. Está tudo plaza. Giraffe. Pode ser. E como é que a gente compra isto? Olha que precisa de tanta cena meu. Tanto zoo. Mas nós vamos construir mais. Vamos aqui a Wazebit. Vamos aqui... Sei lá... Uma Savannah. Pode ser. Vamos construir aqui a Savannah. Vamos fazer aqui build zoo ao mesmo. Morra de espaços. Vamos fazer aqui uma Facility. 500. 500. Aqui zookeeper não. Construindo aqui o zoo ao mesmo. Eu vou criar animais. Éh. Pense de banhinho aí de chapinhos. Ai estás me a virar o cu. E como é que me metem aqui em e-mails, não sei o bicho. Um pino de savana. A terceira. É, não quero aqui corridas pá, não quero corridas. É, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu vou poder ir por aqui. Aqui. É que eu vou poder ir por aqui. Ok. Agora tem que ir aqui, né? Ok. Vamos chamar o buggy. Agora iam nos matando. Vamos entrar no buggy. Agora temos que ir às casas de banho. São exatamente aqui. Esquece lá isso. Ok, já andamos. Não descámos. E vamos aqui. Edit Facility. Repair. Aí está. Request. Open Challenge. Coz UR. Zuki training. A quadra de� Es Crypto. Isto é um das symbol. É o cavalinho. Aqui tem uma mythologia. Vamos fazer o Flamin Creece, aí está, agora posso trazer mais animais, cangurus, jaguar... Está fixe. O que é que nós vamos trazer? Vou aumentar isto aqui. Eu já posso fazer aqui mais qualquer coisa, certo? Decoration. Ok, o que é que eu posso fazer aqui? Ai meu Deus! Isto é muito grande. Vou ter uma roxinha mais pequena. Não, ainda tem que ser mais pequena que isto. E agora é minha costa sendo. Estão. O que temos que fazer ali qualquer coisa para botar-me cá não é? A gente tem que ir buscar mais animais O que eu quero é build zoom Skip connection Ok temos uma tundra Mas agora nós temos a tundra Edit is beat Que é na barra de espaços Ou seja posso trazer para aqui Cenas animal care Não tenho cá nada Ok say back Decorations Também não tenho nada Ai Tem que delinei Que bom Uma buggy Ok Está na buggy Mas foi um fãs Will do, will do Startpush here Tal e quale Aqui também posso criar um espaço. Ah, ficou fixe. E agora? Ok, estas pedras devem delimitar aqui a cena, não é? Espera aí. O que é os leões? Ok. Também já está fixe. Agora vamos sair. E temos que ir... Chama o buggy Ele saís da frente sem a pé morremos Não é que isto entra para o buggy? É na barra de espaços Vai lá Agora temos que emitir animais Certo? Aqui tem os leões E há a savana Hummm Agora a barra de espaços Adotar animais Alpacas, girafas Adote Vamos aqui fazer pesquisa Sim Adotei-se 3 Adotei-se 3 Aí está, uma pequena girafinha Adotei-se 3 Isto está a ver a terceira Uuuu, está a girafas a chegar Muito bem Hã? Panaraça Adão-nos uma girafinha Agora falta outra Tenho que vender um macho que uma fêmea Falta uma certo Certo Ah bom Aqui está a fêmea Agora vamos ter que meter aqui qualquer coisa para eles brincar não é? Tchau Pena Tchau 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 Eu sei que pode aqui mais qualquer coisa Vamos lá. Ok. Por que é que temos aqui as notificações? Assim ainda podemos meter aqui mais qualquer coisa. Isso é certo. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, já tem. Então agora vamos construir aqui uma zona. Se calhar... Minha exibido. Arend Rock. Tropical Rock. Vou fazer aqui uma união qualquer. Vamos por aqui. Tipo aqui. Acertam? Mas agora, antes de fazermos isto... Skip connection. Antes de fazermos isto... Como é que é? Vou por além. My god. Vamos aqui para o exibido. Vamos lá. 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 Aqui então. Então uma... Entra aqui. Entra aqui. Esta aqui ainda não. Mas vamos por aqui... Daqui. Aqui. Pronto aqui não é preciso de nada, agora aqui vamos ter que editar né Animais Vamos colocar aqui o que? Ursos Um destes Vamos colocar aqui este Vamos colocar aqui um este Ok Agora quero um pequenino Mas nós podemos ainda fazer aqui Animal Care Fiche Ya está fixe Upgrade Ok E podemos fazer uma o que é mais Podemos colocar aqui mais qualquer coisa tipo Interactions Com o pessoal não é? Ok Ok Está feito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa 나�ra é um cú Tá nagena Não está nice Já tinha parte dos Ursos Está muito fixe O documento está a fazer. Vamos fazer aqui ainda um build zoo e vamos meter aqui Decoration. O que é que tem aqui? Státuas, Tropies, Lakes Vamos meter aqui então Facility Estão aqui mais fora Mais umas casas de banho. Olha onde é que estão as casas de banho. Estão além umas Estão além outras. Para aqui não. As casas de banho aqui mesmo no exterior Vamos fazer aqui um espaço Pronto Perfeito Agora quero meter aqui um exhibit Quero a Tundra Quero aqui exhibit. Quero estar ali dentro de Panteau Que é tipo gelo É para fazer aqui a conexão Ok mais uma estrela Uh já posso meter estes animais Ok isto vai sempre desbloqueando cenas novas Não percebi Não percebi Não nunca mais não Vamos lá Vamos meter aqui qualquer coisa Vamos ter aqui bichinhos Se quer ficarmos por aqui depois Vamos adaptar um novo animal Vamos por aqui os alpacas Vamos ter um bebezinho Vamos ter uma fêmea Vamos ter um macho Vamos ter uma fêmea Vamos ter uma fêmea Detenido e assim Eu não sei o que é que eles comem Feno se calhar Não está feito E pronto pessoal Acho que isto Isto até é fixe Usou Itacan View Portanto Temos aqui já Um parque Mais ou menos porredito E já metemos aqui os ursos Mais leões As girafas E agora as alpacas Temos montes de animais Agora para mostrar E estamos a ganhar dinheiro Já temos também as estrelinhas Que nos desbloqueiam também cenas Mas eu acho que este jogo Até é bastante agradável Para jogar Porque não gosta de animais E sempre pensou em gerir Um 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 bom jogo Um bom simulador Para isso acontecer Portanto Se gostaste deste vídeo Não te esqueças De Ir aos Jardins Lógicos Mas antes disso Deixa o teu like O teu comentário O teu feedback Subscreve o canal Se este vídeo foi interessante E estamos a receber agora coisas Que estavam lendo as notificações Portanto Aqui ele vai mostrando as coisas Eu acho que isto não tem português Eu acho que isto não tem português Não Não tem português É É pena Porque este é um jogo bastante porreiro Para o pessoal Mais novo E pronto Chegamos então ao fim deste vídeo Tivemos então a jogar Zoo Tycoon Que está excelente É um jogo muito bom Eu pensei que isto estivesse pior graficamente Mas até é porreirinho Podia ser um pouco mais realista Em certos movimentos Como é a cena do buggy Andar ali no meio Claro que também não vamos andar tipo a 50 à hora Mas 20 à hora 10 à hora Nos passeios Onde existem as pessoas Então visitar o parque Os modelos das personagens Também estão bastante fixos Há muita personalização para fazer E para desbloquear animais Então desbloqueamos muitos animais Muitas atrações novas E basicamente é disso que se trata ao jogo Girem então um Zoo Zoo Tycoon está disponível então na Microsoft Store Também em formato físico Eu sou o Netweb Espero que tenham gostado deste vídeo Já sabe Dá o teu apoio ao canal E Netweb is off Arrasem Tchau 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 Tchau